E aqui, o que a gente vê são as embarcações onde o motor acompanha sempre a cor do barco. Vejam só! É interessante ver como a cor dos motores entra em harmonia com a cor dos barcos, transformando o conjunto em peças exclusivas. E aqui, o que a gente vê são os motores combinando com a cor da embarcação. Mas não é só isso, a que o pessoal gosta é de motor. Olha quantos motores tem numa embarcação. É velocidade e é adrenalina. Aqui nos Estados Unidos, eles não poupam potência. Claro, eles têm a vantagem do combustível por aqui ser muito mais barato. E aqui está o segundo maior motor do mundo. Um, 557 cavalos. E não contente, são três motores. É impressionante a quantidade de motores agarrados na popa de uma embarcação. Tem para todos os gostos, todas as cores, tudo que é personalizado está aqui. E para os amantes da customização, mais um modelo customizado. E olha que legal, é um barco de pesca com quatro motores e os motores combinando com a embarcação. E agora, a gente vê que é um barco de pesca com quatro motores e os at Graziões. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto